Bom dia meninas, tudo bem? Bom, eu tô com essa cara amassada São umas 11 São 11 e 5 E hoje é sexta-feira, dia 13 Que medo, né? Primeira sexta-feira 13, sim Já dá aquele medo Sexta-feira 13 13 de fevereiro E toda sexta a gente vai pra chácara Que a gente limpa a piscina A gente aproveita e se diverte um pouquinho lá Faz uma baguncinha E hoje Como eu volto as aulas já das crianças A gente vai passar na escola Primeiro, vai pegar os meninos E depois Nós vamos pra chácara Eu já preparei um peixinho, uma milanesa E deixei prontinho Pra levar Eu tô esperando o meu amor, ele foi no mercado Que ele foi comprar, pedir pra ele transar tomate Faz umas coisinhas que estavam Precisando aqui em casa E é isso Porque a iluminação não tá muito boa Mas eu vou gravar as meninas Vou gravar tudo lá bonitinho, direitinho pra vocês Tá bom? É isso Continua assistindo Gente, ignora Eu tô com uma espinha enorme aqui Uma espinha enorme aqui Pra variar E eu passei o dedo Minha unha Minha unha tá curtinha Eu pensei que não ia machucar Acabou machucando Tá saindo sempre Mas agora eu tô com uma espinha enorme aqui Pra vocês Tô com uma espinha enorme aqui Tô entrando no quarto da Yasmin Então repara a bagunça Vou mostrar Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem que eu vou mostrar? A menina da mamãe A menina da mamãe É a mocinha Gente, ela virou mocinha Ela virou mocinha É a minha mocinha Ela é muito espoleta Muito espoleta Muito espoleta Pensa na cachorrinha espoleta Essa daqui é a Lola Eu tirei foto dela Acho que foi Quando ela veio pra cá pra casa Ela tá de fralda Porque ela começou Ela virou mocinha Ela tá naqueles dias E aí tem que deixar ela de fralda Ela é um amorzinho O único problema é que ela é muito espoleta Ela é muito desobediente Ela só obedece a Natália A minha enteada Mas ela é um amor Um amor Um amor Muito gostosa E deixa eu ir pra lá Porque a Valentina tá dormindo Bom, como eu já arrumei as coisas da Esse aqui é o quarto das meninas Então Como eu já arrumei As coisas Então eu vou me arrumar Aí eu vou passar uma maquiagenzinha de leve Só um corretivinho Pra esconder essas espinhas A olheira E passar uma máscara de cílios Porque eu não gosto de sair sem máscara de cílios A minha sobrancelha tá mais ou menos E eu tenho que pegar e preparar um post Porque já tem post no vlog Mas eu tô fazendo o seguinte Eu tô me organizando da seguinte forma Eu tô colocando Tudo no caderninho Eu vou fazer até um post Mostrando pra vocês Como eu organizo o blog Como eu organizo o canal Eu coloco todas as ideias no caderninho E aí depois Eu vou jogando como rascunho No... Na plataforma Né? E aí depois que eu vou jogando como rascunho Aí eu vou colocando em prática Tem até algumas coisas Que eu não sei se vai Se não vai Mas aí depois eu mostro pra vocês A minha botinha A boca Olha a boca de cílios Gente Que cílios Bem gostoso Tá tchau Tchau Tá tchau 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 Gente Ela me deu lá tchau Barato Então É Eu peguei e fiz isso aqui Só passar uma máscara de cílios Usou um lapizinho básico E um gloss Uma corzinha É uma rosinha ali De onde Mas não dá pra ver Porque tá estourando aí Tá parecendo um Sei lá que porra essa Mas enfim Agora eu vou arrumar valentinha Colocar uma roupinha nela Trocar fraldinha Trocar roupinha O biquininho dela já tá separado E eu vou falar E eu vou Liga pra minha mãe Saber se ela já arruma outro dia Eu já tô de biquíni Porque eu não quero ficar me tricando E Eu vou arrumar valentinha E eu volto pra mostrar Né Né amor Manta bicho Manta bicho Manta bicho Manta bicho Assim Mua Manda Ah não É Eu tô com uma ideia agora No meu canal Pra colocar Me inspirei na Ale Na Camaleoa Achados da Ale Só que ao invés de achados Eu tenho um Um quadrinho Lá no No blog Que é Encontrei ali E eu encontrei ali Da Valentina também Gente Encontro assim Eu amo Fazer compra pra ela Eu amo 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 E eu encontrei Umas coisas Tão baratinhas Tão baratinhas E eu queria saber de vocês Tanto dela Quanto o meu Quanto vocês querem Então deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu vou gostar Muito 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 Saber aí O que vocês estão querendo De vídeos todos Pra gente Tá Fala 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 pras meninas Que agora Você tá vestida Fala Agora eu tô vestida Agora eu tô moça Meu Deus Meu Deus A Valentina Cadê a minha neném Então tá bom Parabéns Pra você Eeeee Dança gatinha Dança Dança gatinha Dança Isso Gente Então essa é a visão Da entrada É assim Aqui tem a mesa De diário Não sei se vocês estão conseguindo ver Porque eu tô com a mochila Uma sacola A Valentina E o celular Parecendo uma árvore de natal Aqui tem uma parte Tipo playground Para as crianças Aí tem essa brilhazinha aqui E aqui Chega na Na frente Área da churrasqueira Aqui É a casa E ali é a tucina Esses dois pegam fogo Então como eu tava dizendo É Eu não sei se vai dar pra gente entrar Eu trouxe o biquíni da Valentina Da Yasmin Benjamin trouxe a sunga E tudo mais Só que a sunga do Benjamin Tá lá no carro É bem lembrado E aí Eu vou ver se vai dar pra entrar Gente Eu vou confessar Acho que já são uma hora da tarde Ou pra mais Uma e meia Duas horas E eu tô morrendo de fome Porque eu só tomei café E depois do café Eu comi duas bananas Sem nada Só a banana mesmo Mas mesmo assim Eu tô com muita fome Gente Criei coragem Coloquei o biquíni Tô gatinha Tô gatinha Voltei gente E por fim Eu acabei não gravando muito lá Porque As crianças estavam E também tinha o caseiro Tá muito quente Acabei de ligar o ventilador Porque eu tô transpirando muito Tô até começando a passar mal E Enfim É isso Aí agora eu tô aqui no computador Acabei de ligar o Novo Deu um bumbum Um bumbumzinho ali Olha Ali O meu bumbumzinho A Valentina e Asmin Gente Eu não consigo dormir sozinha Se eu estiver sozinha Esquece Eu não consigo dormir Então eu tô aqui no computador Vou entrar agora no blog Vou acessar o blog Vou ver Quais posts eu tenho que fazer Meu cabelo tá molhado ainda Por isso que tá assim Que vai ficar muito estranho Mas Como tá muito quente Então Eu não vou conseguir Escovar ele agora Sentar ele agora Direitinho Então Eu vou deixar pra fazer isso depois E Agora eu vou fazer as coisas Que nós temos que fazer Chega esse horário E Eu começo a A Programar tudo pra Pra o que vai acontecer No final de semana Pra semana No blog Dar uma olhada Se tem Algum comentário De vocês Ver se tem algum comentário De vocês Vou respondendo E vou mexer no facebook Pessoal Mexer nas coisinhas Tá E é isso Não tem muita novidade No meu dia Só assim Toda sexta-feira Que eu venho Dar ciso A gente vai pra chácara Se diverte um pouquinho Brinca bagunça Tudo mais E só Nada de muito interessante Mas Por hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no gostei pra mim Me ajuda na divulgação Se é a sua primeira vez aqui Se inscreve aqui no canal Vou ficar muito feliz Com sua inscrição E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo